Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos aqui no campo do tiro de guerra, acompanhando o professor Arizinho com a seleção podoense sub-20, que está participando do Maranhense Copa Júnior e você vai ver agora aqui no nosso plantão. Bom, Jair, nós estamos aqui, Jair, nessa peleja, nessa rocha, nós estamos numa competição escola sub-20, aliás, nem escola, é uma seleção podoense sub-20 participando dessa Copa Maranhense. Essa Copa é muito gratificante, Jair, porque eu sei aqui em Codó que a coisa não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Nós estamos aí fazendo uma logística, né, do próprio recurso que nós estamos levando, né, a Prefeitura, com a autoridade do Dr. José Francisco, nos deu a inscrição, né, nos deu a inscrição, está nos conseguindo transporte de viagem, né, mas nós precisamos mais de logística, né. Nós vamos receber a seleção de Lago Verde no dia 16, no dia 16 agora desse mês, no René Banho, em Codó. Convido todos os esportistas podoenses para comparecer dia 16, né, no René Banho, e nós vamos jogar contra a seleção de Lago Verde. Isso aqui não é a escola do professor Zinho, isso aqui é uma seleção podoense, e qual que requer apoio da Prefeitura, muito mais ainda, a logística é muito grande, entendeu? Dos empresários, nós estamos aí, prestando ajuda dos empresários, né, aquele empresário que tiver a sensibilidade de ajudar o trabalho, o futebol em Codó, né. Então vamos lá, rapaziada, porque o Sub-20, essa garotada aqui que está atrás de mim, essa galera tanto merece que é só de Codó, é feito por mim. Aqui não é a escola do professor Zinho, aqui é uma seleção de Codó. Nós passamos da primeira fase, agora vamos para a segunda fase, entendeu? Nós classificamos em cima de Adeias Alta, né, aqui na região dos Cocais, foi Codó e Corotá que classificamos, né, um trabalho muito eficaz, muito bom. E estamos aqui agora no time de guerra trabalhando, né, e nós vamos jogar, o próximo jogo é dia 16 contra Lago Verde, o sul do Maranhão. Valeu, galera, um abraço, nós estamos aí. Tamo junto, não tamo, rapaziada? Tamo junto, não tamo? Valeu, rapaziada.